Aqui na escola viemos aprender, aprender a escrever letras de gogás. Aqui na escola viemos aprender, aprender a escrever letras de gogás. Aprendemos o A, E, I, O, U. Bom dia amigos! Como é que os meninos estão? A senhora, a senhora está bem, obrigada, graças a Deus. Espero que os meninos também estejam muito bem, na graça de Deus. Muito bem! Estamos aqui para nós uma aula na disciplina de língua portuguesa. Divisão silábica é o nosso tema. Divisão silábica é o nosso tema. Vamos aprender a dividir as palavras em sílabas. Como é que se divide uma palavra em sílabas? Primeiro nós aprendemos a ler as sílabas em separar. Hoje vamos aprender a ler uma palavra e dividir as palavras em sílabas. Vamos aprender a escrever uma palavra e nessa palavra vamos aprender a dividir em sílabas. Como é que se divide uma palavra em sílabas? Numa primeira fase nós vamos contar com as palavras. Temos, por exemplo, a palavra tomate. Temos, por exemplo, a palavra tomate. Temos que memorizar a palavra e repetir muitas vezes e ficar na nossa cabeça. Palavra tomate. Para contar as sílabas e saber quantas são, o menino vai bater as palmas. Leia devagar. Diga to-ma-ti. To-ma-ti. Quantas vezes é que nós batemos as palmas? Uma vez? Duas vezes? Três. Muito bem. Foram três vezes. Significa que a palavra tomate tem três sílabas. Percebeu o menino aí em casa? Presta muito bem atenção. Temos a palavra mola. Palavra mola. Vamos repetir mola. Mola. Quantas sílabas tem essa palavra? Vamos contar. Mola. Mais uma vez. Mola. Quantas vezes é que nós batemos as palmas? Uma vez? Duas. Três vezes? Não. Foram duas vezes. Mola. Um. Dois. Mola. Percebeu o menino em casa? Pois muito bem. Estava aqui no quadro com alguns exemplos. Para dividirmos juntos essas palavras em sílabas. Vem aqui para um exemplo. Divide as seguintes palavras em sílabas. Tenho a minha palavra. Minha primeira palavra. Mala. 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 Quantas sílabas tem a palavra mala? Quantas sílabas tem? Quantas sílabas tem? Vamos contar. Mala. 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 A palavra mala tem duas sílabas. A primeira é... Mala. 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 Mala tem duas sílabas. E a palavra mala? Mala. 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 Tá, a palavra matola, vamos lá dizer com outros, matola, mais uma vez, matola, bate as palmas aí em casa, matola, quantas vezes é que nós batemos as palmas, quantas, acertou, sai aqui a palavra matola, matola, muito bem, meninos, estamos juntos, eu já tenho aqui alguma dúvida, alguma dúvida, vamos passar para o outro exemplo, tenho aqui a palavra paloma, tenho a palavra paloma, tenho a palavra paloma, quantas filas tem a palavra paloma, repete aí, nossa, com a senhora professora, diga paloma, diga paloma, vamos lá ler, para sabermos quantas filas do jeito que tem, paloma, repete, paloma, Vai das palmas agora, sim, muito bem, se fez, paloma, o menino acertou, a palavra paloma tem três sílabas, a primeira é, paloma, mola, quantas sílabas tem a palavra mola, vamos contar aí em casa, acertou, A palavra mola tem duas sílabas, mola, a palavra mola tem duas sílabas, mola, a palavra lama, conta aí em casa, dizem quantas sílabas que são, muito bem, lama tem duas sílabas, bate as palmas, lama, mais uma vez, lama, palavra lama, tem duas sílabas, Lama, lama, tem uma palavra lumi, 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 quando as sílabas tem a palavra lumi, quando as sílabas tem a palavra lumi, vamos lá contar, lumi, mais uma vez, lumi, mais uma vez, lumi, mais uma vez, lumi, Lumi, no, conta aí em casa, conta, muito bem, a palavra lumi tem duas sílabas, ontem, eu já explico aqui o e, quando está no lumi, torna-se i, daí vamos escrever lume, e vamos ler lume, vamos ler, escrever lume e vamos ler lume, a palavra lume tem duas sílabas, lume, lume, lula, quantas sílabas tem a palavra lula? o menino merece um versozinho, quantas sílabas tem? a palavra lula tem duas sílabas, o menino acertou, lula, a palavra lula tem duas sílabas, lema, lema, a palavra lema, quantas sílabas tem a palavra lema? a palavra lema tem, vamos ler ler, lema, a palavra lema tem duas sílabas, lila, quantas sílabas tem a palavra lila? conta aí em casa, bate as palmas, quantas sílabas tem? acertou, faz parabéns, a palavra lila tem duas sílabas, a primeira é ti, a segunda, lã, a segunda, lã, e a nossa última palavra, por exemplo, é a palavra lula, pila, pila, quantas sílabas tem a palavra lila? a palavra lila tem duas sílabas, a palavra lila tem duas sílabas, a primeira sílaba é pi, e a segunda, lã, meninos, alguma dúvida? alguma dúvida? vamos exercitar mais, vamos ler mais de exercícios, o menino vai praticar, o menino vai assinar e vai saber dividir qualquer palavra lila, nós já só trabalhamos por duas, três sílabas, vai colocar palavras até com sete sílabas, mas por enquanto vai aprender de duas a três sílabas, o menino percebeu aí em casa alguma dúvida? muito bem, depois do menino assistir o vídeo, vai resolver os exercícios em anexo que a senhora professora vai matar, a nossa aula vai terminar aqui, muito obrigada pela atenção, até a próxima aula, tchau! Tchau, tchau!